O velório e sepultamento do piloto Marcelo Nunes, de 52 anos, aconteceram na tarde desta quarta-feira na cidade de Ipiranga de Goiás, onde ele nasceu. Parentes, amigos e colegas pilotos participaram da despedida. Marcelo Nunes era instrutor de voo de paraplano há 10 anos e bastante experiente no esporte. O último voo parecia seguir tranquilamente quando, de repente, uma das linhas de sustentação que suporta até 1.500 quilos aparentemente rompe no ar. A principal suspeita de outros pilotos que voam de paramotor é que uma linha de serol tenha rompido os cabos do equipamento. Itiel é piloto experiente e representou o Goiás no Mundial realizado no Rio de Janeiro em abril deste ano. O Itiel recolheu ali no lugar do acidente essas linhas de pipa, provavelmente linha chilena, linha com serol. Isso tudo estava ali preso no equipamento que caiu. Sim, isso aqui estava misturado junto com as linhas do equipamento dele ontem. Isso aqui já foi fotografado pela perícia, foi observado, eles vão emitir um laudo, pode ter sido a causa. E eu queria que você me explicasse o seguinte, a suspeita é que tenha cortado ali as linhas do equipamento. Vou pedir para o Juvenal mostrar aqui para a gente qual é a capacidade dessas linhas. Então, essa linha aqui é de aramida. Cada linha dessa aguenta 240 quilos. São várias que são anexadas no equipamento? Isso, são em torno de 12 em cada lado da asa. Então, a capacidade de peso é muito grande do equipamento de carregar o peso. Para se romper sozinho? Isso, para se romper sozinho. O mosquetão aguenta 2 toneladas e 800, cada braida aguenta 3 toneladas. O tirante aguenta mais 3 toneladas. Chega uma linhazinha dessa e põe tudo a pé? Chega isso aqui, a gente vai demonstrar agora o que é capaz de fazer. Com essa linha que aguenta 240 quilos, imagina com um braço, um pescoço de algum motociclista. Aí, menos de um segundo, já era. Goiás tem quase 250 pilotos de paramotor. E nos fins de semana, grande parte deles se reúne nesta pista em Trindade. O equipamento é composto por uma hélice, motor de dois tempos e uma asa de parapente. O paraplano é uma versão mais veloz do paramotor. Em abril deste ano, eu e o cinegrafista Wender Daniel fizemos nosso primeiro voo num paramotor. A experiência aconteceu durante reportagens sobre o primeiro campeonato mundial da modalidade esportiva sediado no Brasil. O piloto Itiel Lima era o único goiano nos representando na competição que reuniu apenas 12 brasileiros. Antes de decolar, cuidados, como o uso de capacete e óculos para proteger do vento lá em cima. O piloto e passageiros vão presos a cintos fixados nos assentos. O frio na barriga é inevitável. Mas uma vez lá em cima é só aproveitar a vista privilegiada. Os meses de abril até julho são os que oferecem as melhores condições climáticas para voar nesses aparelhos. Céu limpo, sem nuvens de chuva, nem ventos fortes. Mas, além disso, também é preciso prática, cursos específicos e um certificado de piloto desportista que é emitido pela Associação Brasileira de Paramotor, devidamente credenciada pela ANAC. E tem mais, viu? É preciso assegurar aqui que o equipamento tenha todos os itens de segurança. O Itiel vai mostrar para a gente, nesse caso aqui, o paraquedas de emergência. Itiel, a gente sabe que o aparelho sobe com o motor, ele se mantém lá graças às asas. Mas, isso aqui, que hora que entra? Isso aqui é um tema de segurança importantíssimo. É um paraquedas de emergência. Emergência por quê? Você vai utilizar em algum momento extremo aí, que aconteça algum problema com a asa. É muito difícil disso acontecer, mas, se ocorresse, nesse caso, que ele estivesse um pouco mais alto, poderia ter acionado o paraquedas de emergência e não teria acontecido nada com ele. O aparelho dele tinha esse equipamento? No momento, não tinha, mas ele possuía também o paraquedas de emergência, porque não estava instalado nesse voo. Acaba sendo uma exigência para quem vai praticar esse voo de lazer ou mesmo esportivo? É uma exigência da nossa escola, todo mundo ter que usar o paraquedas de emergência. Mas, cabe ao piloto, ele que está voando, colocando a vida dele em risco, cabe ele a usar ou não. A gente sempre recomenda o uso do paraquedas de emergência. Onde é que ele vai? Vamos mostrar aqui. Onde é que ele iria? Ele vem aqui na lateral e isso aqui vai conectado nos mosquetões aqui. A partir do momento que eu puxei essa alça aqui e joguei ele para fora, ele vai automaticamente abrir e vai descer com o carrinho completamente no chão, tranquilamente. A polícia técnico-científica periciou o local da queda para tentar apontar as causas do acidente. Como o paraplano é um esporte amador e o equipamento usado pelos pilotos é considerado experimental, ele só pode ser usado para voos de lazer. Por isso, não cabe ao CENIPA investigar o acidente. A polícia civil vai intimar testemunhas e aguarda os laudos periciais para concluir as investigações. Em Aparecida, uma lei de 2017 proíbe empinar pipas com linha cortante, serol, vidro moído e chilena. Por isso, o município criou o Pipódromo, um lugar específico para lazer com pipas sem serol. A guarda civil faz essa fiscalização na cidade. A gente faz uma orientação, principalmente crianças, a gente orienta os adultos, recolhe o material, só que não está surgindo o efeito. O que a gente vai fazer a partir da manhã? Vamos estar atuando de forma enérgica, encaminhando para a delegacia e se houver criança, vamos estar acionando os pais para estar tomando a providência. Obrigado. Obrigado.